Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi gente, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos 2 Marmotas, galera E hoje nós estamos no novo mapa de finding, aqui o novo mapa de encontre Finding butão Não, não, é finding butão Não é find the chest, galera Pois é, a gente tem que encontrar os baús Find o baúzão, então Porque aparentemente dentro do baú tá a chave pra gente fugir de cada nível Muito legal Se for um botão, a gente... Se for um botão, você estava parcialmente certa ali Existe a chance de ser um botão a chave, claro que existe Mas galera, vamos começando aqui então A gente vai deixando aquele seu like, beleza? Quero contar com o apoio de vocês Tem muita gente assistindo aí que não tá deixando o like Tô só desoindo isso aí Então se você curtiu, galera, deixa o like que ajuda demais a gente, belezinha? Vamos lá, Dinazinha Oi Aqui na minha mão eu tenho um livro com as regras e as soluções Eu espero que só depois que apareça as soluções Porque eu não quero tomar spoiler, né? Aparece a solução primeiro numa regra O propósito desse mapa é escapar os 6 níveis Tem uma máquina de teleporte que faz essa tarefa nos primeiros 5 níveis Para acessá-la você tem que encontrar a chave do teleporte E aí que fica complicado A chave está normalmente dentro de um cofre Baú Só encontra Mas porém, para achar o último nível Para chegar no último nível, o nível 6 Você deve encontrar o bloco de lã escondido em cada nível Um bloco de lã escondido em cada nível Então tô em 5 blocos de lã, eu acho, né? Que tem que achar É Ele vai ser difícil de achar, até mesmo nos níveis classificados como fácil Lista de níveis, a casa, a igreja, tal Para a solução, vá para a próxima página Eu não quero a solução Então, Dinazinha Nossa, tem mais de um desafio Tem 5 níveis normais Tem finder balzão e finder lãzão Exatamente Tem 5 níveis normais e tem um nível bônus Se a gente achar todas as lãs Se Não sei se a gente vai achar, né? Não tô aqui Eu baixei o mapa de finder balzão Finder balzão, você não quer achar lã? Não tava escrito lá Cor do mapa Rouge, blanc, vert, june, bleu Isso aqui tá em francês Porque o dono do mapa é francês É bleu E daí aqui Make a right Red, white, green, yellow and blue E o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher uma coisa aqui? Eu tenho que escolher uma cor, né? Ah, eu escolho a cor do mapa Não, tem que ser aqui em cima Nossa, que útil Mapa created by Vince 54 Primeiro mapa Para mais... Não Mais de 500 comandblocks Interessante Start aqui, ó Se você for um youtuber Você pode fazer um vídeo desse mapa Só diga o nome do criador Acabei de falar meu... Vice 54, pronto Coloque a lã... Não, place the book rules aqui Mas e se eu quiser... Se eu quiser... Você pode acessá-lo a qualquer momento Não confio nesse momento Eu não confio Prefiro ficar comigo Então vamos começar, Dinha? Começamos Essa só foi você Deixa eu ir também Pronto, cheguei Ah, tá Então os níveis são aqui Assim, a gente pode ir por aqui O que que é isso aqui? Jogue objetos desnecessários aqui, tá? Não temos Aqui, ó Ah, tá Aqui é se a gente achar os blocos de lã Para cada nível A gente pode ir Então, Dinhazinha Tá Nível 1 primeiro Nível 1 Ah, que chique, rapaz Mais de 500 comandos Easy E aqui é para retornar para o menu Beleza, então estamos aqui O que que está escrito aqui? Aqui, ó Você tem a chave de teleporte? Ah, aqui é a máquina de teleporte Tá É o que? É o nível fácil, né? Ah, find the ball zone Mas, peraí Mais E a lã? E a lã? E a lã? Onde poderia estar? Ah, tem um negócio aqui Entra na casinha Onde? Entra aí O que que tinha aí? Um porãozinho Ah, um porãozinho Tá Não, não tem nada Se eu fosse uma lã Calma, ele gosta de fazer teleporte Encosta nas prateleiras aqui assim, ó Se eu fosse uma lã Tenta passar por tudo aqui assim Onde estaria? Não, tem que ter alguma coisa, Dinha Tem secret aqui Outro dia a gente tá perdendo, Dinha Eu tenho certeza Não, não quero de casa, não Tem secret aqui A gente tá perdendo, Dinha Tá bom Tô olhando aqui por cima Mas se não tem secret aqui Aqui fora, vê aí Você tem um Isso é bom também Tá, mas, peraí Como a gente conversa Você tem como subir No topo da casa? Ah, acho que não precisa Só você vai tomar, ó Ah Tá bem O que que tinha aí? Uma flecha Deixa eu ver Arrow going through the books Uma flecha indo pelos livros Atravessando os livros Ah 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 Não, 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 não Que? Como que é o negócio? A flecha atravessando os livros Como assim? Essa flecha aqui, ela quebra, ela quebra livro? Quebra livro? Não Não Botão Mano, como assim? Nossa, ela que esperava Aqui também tem uma coisa Uou Mas, Dinha, aqui tem umas pressure plates ali Mas como que não vai coisar? A hora que eu bato aqui, eu consigo ver Essa aqui dá pra atravessar Dá licença Tá Essa aqui, essa aqui não dá, ó A hora que eu bato, ó Ela faz assim, ó Como se eu tivesse Como se eu tivesse batendo em alguma coisa De fato, eu consigo atravessar Mas é pressure plates A gente tivesse alguma coisa pra jogar Então, se a gente tivesse alguma coisa pra jogar A gente jogava Mas a gente não tem É arriscado jogar a flecha, né? Então, a gente vai perder a chave A gente vai perder a chave Vai perder a flecha Não tem quadro aqui pra gente pegar? Pega um quadro Tem quadro? Não tem quadro Não tem quadro Tem uma florzinha Não consigo pegar Não, a gente tá no adventure A gente não consegue pegar a florzinha Mas eu acho que Será que ela é a teleportation key? Será que é ela a teleportation key, Dinha? Ou será que a gente tem que jogar ela? Porque Muito estranho E agora? Mas ela só fala que Porque são duas Tem duas flash plates Então você vai jogar só Qual que você joga? Não sei agora Você acha que a gente deve arriscar? Hum, não sei Você acha que a gente deve arriscar? Não sei Se eu jogar ela aqui Será que isso aqui é a chave de teleporte? Porque, ó Isso aqui, ó Ela não atravessa o vidro Ela não faz nada, ó Ela não faz nada Eu acho que ela não é a chave, ó Ela não é a chave Entendeu? Onde que eu... Eu tenho que jogar por cima e tal? Não, é aqui, ó Então ela não é a chave Então vamos lá, vamos lá Acho que a gente tem que jogar ela, Dinha Nossa, eu achei que ia ser fácil A gente zoa, né? Nossa, que absurdo Não confio em francês Por isso que eu não confio em francês Exatamente Ah lá, ficou verde aqui Ficou verde Mas já desficou A flecha já sumiu Pai E aí? Alguma coisa aconteceu? Aconteceu Apareceu um baú aqui em cima Ah Apareceu um baú aqui em cima Clé de teleporte... De teleporte, senhor Acho que o senhor esqueceu Que essa daqui é a versão em inglês Não tem nada de clé É chave Não é chama-lã, mozinho Não é chama-lã No primeiro nível Primeiro nível, gente É um bloco Mas tinha alguma coisa a ver, Dinha? É Com conseguir deixar os dois verdes aqui Chega aqui Chega aqui Mas como, Dinha? Não sei, só chega aqui Dinha Ah, nossa A gente tinha que ir pegar e voltar A gente ia desistir quase Uou Ainda bem que eu não desisti Cara, vai ser um mapa cheio de trolleragenzinha Cheio de segredinho Mano E aí, como é que funciona? Aqui Ai É só Você não entrou Você ficou, Dinha Ah, você não me esperou Adeus, Dinha Adeus, Dinha Adeus E aí, foi Nível 1 Passado Ah lá, me esqueceu, velho Que possível Me abandonou Você que é lenta Vou aqui também Vou sozinho Vá também Nível 2 Intermediário Esse é intermediário? Intermediário Nossa senhora Esse é intermediário, rapaz Mas eu curti Curti o estilo do mapa Porque tem bastante segredinho Nossa, é muito brasileiro Muito Muito cheio de comando Que faz umas coisas loucas Que não tem nada a ver E eu acho isso da hora Aqui, peraí Eu tô procurando aqui atrás Ah, tem um parkour aqui Ih, rapaz Ali é pra voltar pro menu Peraí que eu tô dando aquela olhadinha marota Em volta da casa Ver se eu não tô vendo nada Como que você fez? Que parkour que você fez? Onde que é? Aqui, afi Ah, você chama isso de parkour? Meu Deus Aqui é um parkour Eu falei, tem um parkour aqui O que você achou? Ah A chave de teleportação Ah, mas essa daqui vai ser A dificuldade vai ser achá-la, hein Vai Peraí Você pegou até Pega a chave Pega a chave você Pega a chave você Mas não teleporta ainda Eu vou tentar Tá na minha mão agora, hein Não, mas não dá pra fazer aquele pulo ali Será que não dá? Eu acho que não dá Você tem que Você tem que O seu pezinho que tem que pegar no negócio, entendeu? Então Não é a mãozinha Então você Não dá Não alcança Não vai Não sei como que vai Você fica aí tentando pra nós Eu vou explorar mais um pouco Fico, vai explorar mais Eu vou ficar Vamos ver Aqui Aqui tem um caldeirão Não faz nada Ah Aqui tem umas lãs Mas Faz nada também Opa Por que tem um bloco de redstone aqui? Uai Como assim? Opa Aqui tem Opa, achei um baú com três escadas Pode ser colocadas Em gravel É, tá aqui Tem gravel aqui Peraí Então Deixa eu fazer diferente Deixa eu ver Que bom que a gente já está tentando aqui Feito tonto É Você ficou um pouco Na verdade Ah, eu fiquei uma vez Isso aqui levou a gente pra cima da igreja Tudo bem Tem alguma coisa aqui Ah Dá pra chegar na torre do sino Quer ver? Sobe aqui Sobe aqui Pula aqui Tem um baúzinho ali que eu já vi Lá é amarela Ah, mas isso aqui foi fácil Esse foi mais fácil que o primeiro, meu irmão Nossa, o primeiro foi horrível O primeiro foi muito mais louco Teve que ir, voltar, voltar aí Você está com a chave Não, não, não Vai, vai, vai Vai, mas Ih, 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 ih Não, está escrito teleportation nos dois Não sei Vamos ver Você não foi, né? Acho isso um absurdo Está escrito Não, fui sim Foi? Foi sim Só que cadê você? Eu estou Ah, a Dinha está em uma sala escura ainda Espera, estou chegando Eu já vi Chegou ou não chegou? Acho que você vai ficar aí pra sempre, Dinha Não, também você, mozinha Você vai ficar aí pra sempre É, tudo bem Vamos lá Nível 3 Nível 3 Ai, meu Deus É nível difícil Calma aí, Dinha Eu estou com medo Vamos observar Vamos observar Já achei eu aqui, ó Nossa Não achou nada Achei baú Baú que tem livro Long Book The Legend Ih, vai começar com a historinha Depois de um mês de navegação Nós finalmente chegamos no lugar indicado No mapa O tesouro não deve estar longe Nós percebemos um problema com a chaminé Seria necessário ir lá e ver o que aconteceu Ou ver o que acontece De acordo com a lenda Existe um tesouro escondido numa ilha Um baú contendo um objeto raro Hum Onde é que é chaminé? Chaminé A gente tem que ir na chaminé A chaminé é lá, ó A chaminé é lá E o tesouro está na ilha A ilha Talvez eu acho que só chegue Não Olha o francês cheio de graça O que? Ele colocou uma plaquinha Ha-ha aqui Uma plaquinha ha-ha É Nossa, então o francês está se achando engraçadinho Engraçadinho você ainda Está se achando tudo engraçadinho, francês Você acha a bola aí, francês Ha-ha Não tem ha-ha nenhum E se eu clicar na placa não faz nada? Ah, é verdade Não, não, não fez Não fez, não fez Dá para voltar para o barco de boa Aqui está a teleportation machine Tem uma coisa embaixo dela Que não, não tem Então vamos para achar Ah, ali tem um parkour Aonde? E aqui tem um botão Por que aqui tem um botão? O que é esse botão? Será que é o botão de retornar para o menu? É, acho que é o botão do menu Deixa eu ver Menu É isso que está escrito? É isso que está escrito? É isso que está escrito? É menu Onde que tem um parkour, diazinha? É, só vai ir no barco Subir Cadê? Parkour Cadê? Desse lado aqui Quem gosta de parkour? Quem gosta de parkour? Nem dá para ver direito o bagulho daqui do lado Mas vai por aqui Eita, mano É, porque aqui você não consegue pular Ah, mano, como assim? Nossa Ai, não consigo, né? Nossa senhora Nossa 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 É, esse nível é Não, mas não é porque é difícil de achar as pãs É, não é porque é parkour Eu baixei o mapa de parkour? Eu baixei o mapa de parkour? Não baixei não Eu não baixei o mapa de parkour Eu baixei o mapa de find Eu só queria deixar isso bastante claro Se eu quisesse mapa de parkour, o que eu baixava? Tinha Mapa de parkour Exatamente Lucas, é glorioso demais Conseguiu? Lucas, é glorioso demais Vai, mamãzinha Agora eu vou rar na última que é a mais fácil Não Ela não é mais fácil Porque ela tem que pular e fazer a volta Vamos, respira fundo, 23 80 vezes, Diasinha, mas... Lucas Você é glorioso Dá a mão aqui, Diasinha Te ajuda a subir Dá a mão aqui Vem Ai, caí Caiu já Não consegue subir no lugar ali Pelo amor de Deus Deixa eu ver aqui Chaminé Tá, subindo a chaminé Tem um baú aqui em cima mesmo Uh, peguei Tem a lã vermelha A lã? Eu achei a lã Uai A chave, então Tem que estar em alguma ilha Uai Dinha Que? Tem uma correnteza ali, ó Tem uma água com correnteza Numa ilha ali Ah, eu vi ali, mas não vi Não tinha nada? Não tinha Ué, mas eu achei a lã já Eu não achei a chave Gente, mas a lã era mais difícil Ah, tô suspeita Dá uma olhada se não tem nada aí Eu não quero descer daqui ainda Não, não desço Não tem nada aqui Ah, não, pera Pera o quê? Pérola do Ender Pérola do Ender Eu achei um baú aqui com seis perolinhas Onde que tava? Tava dentro da correnteza aqui mesmo Ah, é Falei É que tinha coisa na correnteza que tava do outro lado Uma pérola do fim Nossa, eu dava para... Ela é a chave de teleportação? Não, né? Não É só uma pérola do fim Pérola do fim Ué, mas e aí? Onde que pode estar o negócio? E pra que pérola do fim? Pérola do fim, né? É Ué Agora Agora Eu tô cabreiro com isso aqui Dá pra subir naquele lugar sem ir Com a pérola do fim talvez É, né? Mas Pera aí E a chave? Deixa eu montar aqui Dinha Oi O único lugar que a gente não consegue ir É em cima do mastro aí, ó Porque a gente já olhou o navio inteiro, gente A gente já olhou as ilhas A gente já olhou o navio inteiro É o único lugar que a gente não consegue ir em cima do mastro Não tem nada, né? Aqui eu já olhei Não apareceu nada Não abriu nada Aham E A não ser que tenha um baú aqui, assim, ó E eu tenha que subir aqui Ai, meu pai Não, não tem Ah, não Tem um baú embaixo do baú Não tem É, tô gastando, mas Não tem baú embaixo do baú, né? Não tem, não tem É, o único lugar que a gente não consegue ir aí É que no mastro tem uma Ah, tem uma Uma coisa de redstone Uma coisa de redstone Uma lâmpada de redstone Eu vou Alguma coisa Eu vou tentar ir no mastro Será que eu consigo? Não sei Ah, conseguiu Tá, que bonita essa, hein? Tá, que lindo Será que eu clico aqui e falo alguma coisa? Não, ó Não tem Não tem nada aqui Ai, agora Hum Peraí Tá suspeito demais Eu achei que, tipo, sei lá Clicando na lâmpada de redstone Alguma coisa Eu fizesse alguma coisa, mas Peraí, se não apareceu nada É, dá umas olhadas Porque é sempre bom Dinha Achei alguma coisa Você falou que é pra um negócio Que é onde? Onde? Aqui no fim Aqui no finalzinho Aqui, ó Não tinha isso aqui Não tinha isso aqui A gente falou que você Clicou no bagulho Lá O negócio lá Pode ser Pode ser Nossa, mas como que eu chego lá? Com as enderpearls Você tem enderpearl ainda? Eu não sei se tem enderpearl suficiente, Dinha Eu cliquei aqui Eu tenho Eu tenho Eu tenho Peguei Peguei Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Mas será que eu consigo voltar? Se eu não voltar Não, consegui 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 Nossa, o rei do enderpearl Consegui, Mudinha Meu Deus Não entendi nada Difícil Gente, não entendi nada Vamos lá Que a gente conseguiu Mas será que foi justamente Na hora que coisou ali Talvez a hora que eu joguei ali em cima Talvez a hora que a gente pegou Enderpearl tem aberto E a gente nem viu Não sei Não Sério mesmo, Lucas Demetrio? Adeus, Dinha Você sabe que eu te amo Não, eu fui também Você que foi, eu fiquei Sério Que absurdo Eu tô preso aqui Ah, mas eu que chego Você vai ficar indo No lugar escuro Tô aqui Chegou Oi, Diasinha Galera, mas de qualquer forma A gente vai ficando por aqui nesse vídeo Eu espero que vocês tenham curtido A gente fez as três primeiras fases Sim Faltam as últimas duas Que provavelmente são mais difíceis E A fase bônus A fase bônus Até agora a gente tá até lá Estamos chegando na fase bônus Até agora a gente conseguiu bem, Diasinha Estamos bem Estamos indo Então se vocês curtindo, galera Deixa aquele like aí embaixo Deixa aquele apoio E comenta aí o que vocês querem mais, beleza? É isso aí, galera, um grande beijo E a gente se vê agora No próximo vídeo Isso aí, isso aqui eu deixo aqui Porque é pra deixar coisas inúteis Era bem inútil agora Falou, galera Fui!